Aquele pique, aí, tudo respeito, solta o tomzinho, solta de chana, solta Solta, piquezinho, solta Brata na favela, escondido, minha mãe da rovinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigilo Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Minha nó que é envolvida, ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Minha nó que é envolvida, eu não sou um canso criminoso Um ponte do top 2H, a minha croque sabe como é nota forte Brata na favela, escondido, minha nó que é da rovinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigilo Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Minha nó que é envolvida Tudo respeito, solta o tomzinho, solta de chana, solta Solta, piquezinho, solta Brata na favela, escondido, minha mãe da rovinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigilo Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Minha nó que é envolvida Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Minha nó que é envolvida, eu não sou um canso criminoso Um ponte do top 2H, a minha croque sabe como é nota forte Brata na favela, escondido, minha mãe da rovinha Dinheiro do auxílio, ela diz que tem que ser no sigilo Ela vai sentar gostoso Ela vai sentar gostoso Minha nó que é envolvida